Além de a gente falar de São Paulo, tem essa entrevista recente, nas últimas horas, para o André Henning, que o Rodrigo Caio deu uma detonada no Aguirre, e falou também que o amor dele com o São Paulo diminuiu muito. Sobre o Rodrigo, teve a questão do Aguirre que ele falou, mas eu acho até que o que mais chama atenção na entrevista, acho que as questões dele com o Aguirre são questões pontuais, o Rodrigo deu a versão dele, se o Aguirre der uma entrevista sobre isso, ele vai dar a versão dele também, enfim, mas eu acho que o que mais pesa é que fica muito claro, e quando um jogador fala fica mais claro ainda, que hoje trabalhar no São Paulo é muito difícil, é um time quase inviável de você trabalhar e se dar bem, é um lugar que tem uma pressão enorme para você ganhar, só que não se tem um plano de como ganhar, é uma pressão, tem que ganhar, tem que ganhar, mas como nós vamos fazer para ganhar? Isso ninguém sabe, é tentativa e erro, vai chutando, chuta um técnico, chuta um time, aí diz, não deu certo esse cara, tira, é um clube que fabrica heróis e vilões a cada três meses, há três meses o Nenê era um herói, agora ele já não é mais, para dar só um exemplo de um cara que está aí agora, tem um monte de jogador que saiu do São Paulo e se deu bem em outro lugar, eu tenho certeza que se o Rodrigo sair do São Paulo ele vai se dar bem em outro lugar, então hoje é muito difícil trabalhar no São Paulo. É, o Michael, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil, está no Grêmio, e dá para citar o Aroca, dá para citar o Jean, dá para citar o Jadson, dá para citar a Cortez, dá para citar a Fernandinho, estou citando jogadores que foram campeões em outros clubes quando saíram, e jogadores que foram campeões em outros clubes antes de chegar e que no São Paulo não jogaram. Sabe qual era a dupla do Fluminense campeão brasileiro em 2012, a dupla de laterais? Bruno e Carlinhos. O lateral direito do São Lourenço, campeão da Libertadores em 2014, era o Bufarini. São jogadores que ganharam em outros clubes, no São Paulo não conseguem jogar. Então hoje é muito difícil trabalhar no São Paulo. E o Rodrigo, ele sofre uma perseguição sim, por estar há muito tempo no clube, aí por parte de torcida inclusive, por estar há muito tempo no clube ele paga, e o negócio, uma atitude correta que ele teve num jogo contra o Corinthians, também pesou contra ele. Isso também é verdade. Então o Rodrigo, ele é perseguido. Ele deveria, concordo que ele deveria ter saído já há um bom tempo, mas hoje, mesmo que for para o futebol brasileiro, acho que seria bom para ele sair. Vai, tem uma proposta para ir para o Grêmio, para o Cruzeiro. Vai, mesmo se não der para ir para a Europa agora, eu trocaria de clube aqui no Brasil mesmo.